Fala turma! Continuando então o nosso curso de JavaScript Vanilla. Nessa vídeo aula nós vamos falar um pouquinho sobre os laços de repetições existentes no JavaScript. Laço de repetição nada mais é do que uma função onde a gente consegue percorrer elementos, objetos, arrays ou até mesmo valores em busca de algum resultado específico. Nós temos quatro principais laços de repetição no JavaScript e vamos ver cada um deles aqui. Primeiro que eu vou trabalhar, que é o mais usual que a gente costuma utilizar mais no JavaScript, que é o laço de repetição for. Vamos lá então fazer um laço de repetição for. Para fazer o laço de repetição for, eu inicio abrindo o for, abro e fecho parênteses, vou criar aqui uma variável let i, que é o nosso índice, vou colocar ele igual a zero, vou colocar o índice menor do que 10 e vou incrementar ele aqui com mais mais. Então a estrutura do for, você gera uma variável com índice inicial, você define qual que é a característica que vai ser percorrida por esse laço de repetição e depois realiza o incremento aqui. Esse incremento pode ser mais, mais ou menos, menos. Fica o critério seu. Mais usual, mais, mais a gente incrementar aqui e não decrementar. Mas pode ser utilizado das duas formas. Se a gente vier aqui agora e der um console.log nesse i e vier aqui no nosso navegador e atualizar, repare que ele já vai me dar todos os números aqui, de zero até nove, porque eu coloquei menor do que 10. Se eu colocasse menor ou igual a 10 e atualizasse, ele me daria também o numeral 10 aqui. Vamos deixar por enquanto apenas menor. Para ficar mais interessante a nossa característica aqui, vamos colocar aqui uma variável numbers. Eu vou colocar ela como var para ela escapar o escopo aqui e eu conseguir utilizá-la dentro do for aqui. Vou colocar o numbers aqui recebendo vazio e aqui dentro eu vou utilizar o nosso operador mais igual. Esse mais igual, não sei se vocês se lembram, ele pega o conteúdo que tem dentro de numbers, soma tudo que está aqui dentro, mais o que eu colocar aqui. Então, vou somar aqui o i e mais um tracinho aqui. Vocês vão ver o resultado aqui agora. No fim aqui, eu vou dar um console.log nesse numbers. Vamos ver aqui o que vai gerar para nós. Atualizando. Então, repare aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cada um separado por um tracinho. Se vocês verificarem, aqui no último nove, eu também tenho um tracinho. Como eu poderia fazer para que, após o último número, eu não tivesse isso daqui? Poderia simplesmente tirar isso aqui. Vamos colocar isso daqui. E eu vou colocar o seguinte. Se o meu i for igual a nove, nove, que vai ser a última vez, né? Que o i vai passar aqui, lembra que ele inicia em zero e toda vez que ele passa, ele soma um aqui, está incrementando de um em um, né? Então, quando ele for nove, que é o último número aqui menor do que dez, melhor, se esse i for diferente de nove, eu vou dizer que a minha variável numbers vai incrementar um tracinho. Então, toda vez que ele passa, ele vai incrementar esse tracinho, exceto quando foi igual a nove. Vamos ver aqui se funcionou. Atualizando. Então, pegou todos aqui, ó, com tracinho, exceto o último número aqui, tá? Então, o for, ele percorre todos os valores de acordo com as características que a gente colocar aqui. Então, esse é o primeiro last repetição que a gente tem. Vou comentar isso daqui, tá? Pra gente trabalhar agora no nosso segundo last repetição, que vai ser o last repetição while. While também faz a mesma função do for, só que de uma maneira diferente. Como que a gente faz isso? Aqui no while, eu poderia criar, por exemplo, uma variável i, que seria o meu índice recebendo zero, e eu vou dizer o seguinte, enquanto, while significa enquanto, então, enquanto o meu i for menor do que dez, eu vou dizer que a minha variável numbers vai receber ela, né, mais o meu índice i. E no fim, eu vou incrementar aqui o i mais mais, tá? Essa aqui é a mesma situação, se o i for igual a nove, é diferente de nove, ele vai incrementar aqui pra mim o tracinho. Então, qual que é a diferença? No for, ele já faz o incremento aqui dentro dos parênteses, quando a gente for utilizar o while, a incrementação deve ser aqui no fim do while. Então, ele vai percorrer tudo aqui, e no fim, ele vai somar um. Inicia em zero, cada vez que ele passa, ele soma um. E aí, ele vai incrementando o meu numbers aqui. Vamos ver aqui, se o console logo vai dar o mesmo resultado. Repare que é o mesmo resultado aqui, ó. Então, o while faz a mesma função, só que de uma forma diferente. Normalmente, a gente utiliza for quando a gente trabalha com números, né, e o while quando é um dado mais boolean ou string, o while às vezes faz mais sentido, tá bom? Então, essa é a segunda forma que a gente tem de laço de repetição. Vou comentar aqui e vou falar da terceira forma de laço de repetição existente no JavaScript, que é o do while. O do while, nada mais é do que o while, só que ele faz primeiro enquanto existir a situação. É o contrário. Aqui, enquanto existir essa condição, ele faz. Aqui, ele já vai fazendo enquanto a condição for verdadeira. Vamos ver aqui o exemplo. Então, tem aqui, ó. Ele vai fazer que o meu numbers vai somar esse numbers, né, mais o i aqui, ó. Lembrando que eu mantive a variável i aqui de cima. Ele vai somar isso daqui. Vou colocar a mesma característica aqui. Então, se i for diferente de zero e ele vai incrementar aqui pra mim também, da mesma forma. Então, ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso enquanto o quê? O meu i for menor do que 10. Vamos dar o mesmo console log numbers aqui. Vamos ver aqui, atualizando. Repare o mesmo resultado novamente. Então, ele é igualzinho ao while, só que ele executa primeiro, né, ele vai executar primeiro enquanto a condição aqui for verdadeira. Só uma mudança de sintaxe, mas a mesma função. E temos a quarta forma aqui de laço de repetição, que é a foreign, tá? A foreign, que é mais pra percorrer arrays e objetos, tá bom? Vamos criar aqui, então, um objeto. Lembrando, a gente já viu, né, a criação de objeto formal e literal. Vamos criar aqui de forma literal o let person, tá? Lembrando, quando eu abro as chaves aqui, eu tô abrindo um objeto. Vou colocar aqui, ó, name, que é a característica. Eu vou colocar o valor aqui, ó. Primeiro vai ser o name Thiago, age 18. E vou colocar a cidade dele aqui, city, como New York, tá? Então, esse aqui é o meu objeto person. Pra eu percorrer os dados desse objeto, eu posso utilizar a quarta forma de laço de repetição que eu tenho, que é o foreign. Então, eu começo da mesma forma do for, tá? Aqui, eu crio a variável, né, que eu vou poder trabalhar com ela depois. Então, vamos supor que eu criei essa variável p. p, tá? in, aí vem o in do for, foreign, né, in. Qual que é o objeto que eu vou utilizar? O person. Então, in person, tá? Esse p aqui, eu também posso chamar ele de key, porque ele é aqui do meu índice ali, é o índice do meu objeto, né, o índice aqui, ó. Se eu der um console.log nesse key, vocês vão ver aqui, ó, atualizando. Aí, ó, ele vai me dar o name, age e city, né, que é justamente, ele percorreu todo o meu objeto aqui e tá me dando as keys dele, que é o name, age e city. Se eu colocasse dessa forma aqui, ó, person e atualizar, ele vai me dar todos os valores, né, do meu objeto person aqui, ó, tiago18newyork. Mas se eu quiser pegar um valor específico, basta, entre colchetes aqui, eu colocar name, por exemplo, ele já vai me dar o name. Se eu colocar age, ele vai me dar age. E a outra forma que eu já ensinei também de acessar os valores do nosso array, que é com ponto. Então, eu poderia colocar também ponto age aqui, ó, vai exibir o mesmo resultado aqui pra mim. Então, era isso por hoje, turma. A gente viu aí o for, o while, do while e for in, que são os principais laços de repetição do JavaScript. Depois dá uma treinada nisso, porque é muito utilizado em qualquer linguagem de programação. Sucesso dos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.